Eu sou o Newton da New Life, acompanhe nossos vídeos. Hoje estou para falar naquilo que interessa, digamos, aquilo que realmente pega. Vamos falar sobre prosperidade financeira. Oh, dinheiro é bom, dinheiro é excelente. Primeiro, para você desenvolver esse lado financeiro, essa prosperidade financeira, o que é necessário, intelecto financeiro. Oh, o que seria isso? Uma palavra tão bonita, intelecto financeiro. Bom, as toxinas, o dinheiro. Tem muita gente que você fala em dinheiro, tem gente que brilha os olhos, mas tem gente que olha como se fosse a sensação de um veneno. São, digamos, preconceitos que criamos, preconceitos que criamos. Ah, mas o dinheiro é sujo. Ah, chega disso, chega, chega. O dinheiro pode ser bom, sim. Pode trazer muitos benefícios, sim. Pode levar fartura para quem tem pobreza, por exemplo. É ruim isso? Não. Pode pagar a conta do hospital, a conta do remédio. É ruim isso? Não é. Então, depende de quem usa, o destino. Quer dizer, quem está manipulando esse dinheiro. Isso seria, digamos, o intelecto financeiro. Hoje, digamos, você trabalha para se manter? Gostaria de ter mais. Para quê? Ah, eu queria ter uma Ferrari. Mas, quando você pode comprar um carro, o que você opta? Ah, uma Brasília, tá bom? Sabe? Ou então, acontece muito no Brasil. 1,99, você se satisfaz com o produto 1,99. Ou no Japão, lá, o Daiso. Nos Estados Unidos, o Daiso. Você merece isso? Vai dar de presente para alguém? Para a sua esposa? Para o seu marido? Para as pessoas que você ama? Produtos Daiso. Ou você mesmo, vai usar um batom? O Daiso. Ou então, você vai usar uma gravata do Daiso? Não dá. Isso não é sinal de prosperidade. Você precisa ter inteligência, intelecto financeiro. Não que você deva gastar o que não tem. Mas, ter uma coisa, digamos, um pouco caro. Um pouco, digamos, um pouco de glamour. Não faz mal. Sabe por quê? Nós vibramos de acordo com o que merecemos. Se vibramos lá no Daiso, a sua vida não vai passar disso. Você se imagina eternamente numa Brasília. Ah, eu amo o Fusca. Eu nunca tenho alguma coisa contra. Mas isso não é sinal de prosperidade. Ah, mas você já viu um Fusca de colecionador? Oh, isso é outro mundo. É hobby. Quem tem hobby é porque tem dinheiro sobrando. Ok? Então, essa ligação que você tem com relação à prosperidade tem a ver com seus gostos? Tem. Então, como um dia eu vou obter uma Ferrari? Bom, primeiro, se imagine dentro de uma Ferrari. Seja merecedor de uma Ferrari. Não vai estar. Assim, vestido, com aquela calça rasgada. Pode ser moda, mas calça rasgada, aquele chinelo de dedo. Você não está à altura de uma Ferrari. Outra coisa que você pode fazer, fazer um teste de drive entre uma Ferrari, sentes, cinta, aquilo dentro de você. É seu, é aquilo que você veste. Aquela roupa boa que te veste bem, por exemplo. É mais ou menos a sensação. Seria um sonho? Sim. Primeiro é preciso sonhar. Depois disso, arregaçar as mangas. Precisa corrigir essas distorções que temos com relação ao dinheiro, à prosperidade financeira. Não, não pode ser rico. Para! Para com isso. Ai, é muita ostentação. É seu. Você merece. Você pensa, já pensou nisso? A vida, digamos, tem que ser aproveitada assim, tem que ser aproveitada, bem aproveitada. Segundo passo, faça tipo, um dízimo, uma palavra, um dízimo, não. Uma poupança. Pega um pouquinho do seu salário, guarda para você, usa para você. Não vai ficar pagando conta, despesa, ai preciso mandar dinheiro para não sei quem que está precisando. Primeiro você, porque a pessoa que está recebendo seu dinheiro pode estar muito grata, mas gasta com uma vontade assim, sabe? Parece que vira vapor na hora, parece que naftalina, do sólido passar para gasoso na hora. Não é como você gasta, digamos, sabe, na carteira, você guarda assim, nota por nota, moeda por moeda, porque aquilo foi suado. Não pensam dessa forma. Ai, mas você está sendo muito curial. É verdade. Coisa que, digamos, a pessoa ganha sem esforço. Pessoa sem estrutura, digamos. Ganha sem esforço, vai gastar sem a menor cerimônia. Agora você que se esforçou, que suou sangue para obter esse dinheiro, você vai pensar duas vezes para comprar qualquer coisa. E acaba sempre optando pelo mais barato. Tem que ser o contrário. Você merece o melhor dessa vida. Você tem que comprar o mais caro, o melhor para você. Ok? Um planejamento. Planejamento do tipo assim. A escada, a gente não sobe. Tipo lá. Tem gente que consegue subir dois degrais de uma vez só. Mas, diga-os, no mundo financeiro não é assim. Você nunca sobe de vários lanços de escada de uma vez só. É legal para o degrau. O step by step. Então, planejamento é importante. Tipo, hoje, diga-os, meu salário não dá para nada. Eu tenho que economizar? Não. Não economizar. O foco principal é você querer ter mais. Então, você precisa pensar em ganhar mais. Não economizar. Você vai economizando, economizando, economizando. Daqui a pouco, você está, ao invés de três refeições ao dia, soltar dois. Depois, dois, passa para um só. Depois você come, tipo, a cada dois dias. Não é isso. Não é esse o objetivo. Pelo contrário. Não que você deva comer toda hora. Mas, qualidade. Não precisa comer de monte. Uma coisa ou outra. É tipo, pessoal, muita gente não gosta de caviar. Mas são coisas pequenas. São coisas agradáveis. Ok? Coisas assim. É dispendioso. É dispendioso. Você merece. Você merece. Então, o planejamento é importante. Para, digamos que eu tenha um descontrole maior, o importante é você ter algo escrito, por exemplo. Para você mentalizar, preciso de um emprego que ganhe mais, que eu me dê bem, ou então, o meu negócio, eu preciso progredir, o que eu preciso fazer. São esse tipo de planejamento que você precisa fazer. Ok? E, por final, a ganância. Você fala, ah, muito ganancioso. Calma. Existe um provérbio que fala, né? Para você ganhar as coisas, você estende a mão. Mas, você concorda comigo que Deus, a vida, ou a crista ou o suor pode encher a mão das suas, o que você deseja, sim. Aí, quando você tem aquele preconceito, simplesmente você faz assim, né? É o monte de vaca, por exemplo. Ou então, fica assim. Não recebe nada. Quer dizer, não para nada nas suas mãos. Ótimo. Receba. Mas, você concorda comigo que vai ter um limite? A sua mão vai ficar tão cheia que depois vai começar a derramar. Mesmo assim, você quer mais. Isso é ganância, não é isso. O que é preciso? No budismo fala, é preciso descartar algumas coisas. Aliviar o que você tem para receber coisas novas. Isso seria, digamos, a roda da fortuna. Você descarta as coisas que você não tem mais necessidade. Pare de guardar aquele, aquela calçadinha que já está há cinco anos no armário. Ah, um dia eu vou voltar a ter essa cintura novamente, entendeu? Ah, já está fora de moda, faz assim, ó. É coisa assim do século passado. Século XX. É uma isso que muita gente que usa. Ah, mas não consigo me desfazer. Desapego. Entendeu? Quando você desapega, você conquista. Entendeu? Então, pense dessa forma. Pense de uma forma que tenha fartura. Coloque na sua mente que você é uma pessoa que sempre terá, tenha essa fé. Mas não ao ponto, sabe, de boca cheia ter que ficar empurrando a comida para dentro da boca. Então, não, é preciso mastigar e mover, né, para colocar uma nova remessa ali, né, você entendeu? Prosperidade financeira é isso. É saber lidar com os valores. Não é só acumular. Só acumular. Isso não é prosperidade. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.